A novela das oito, Sol de Verão, estava no ar pela Rede Globo e fazia o maior sucesso, quando de repente, em fevereiro de 83, veio uma notícia chocante sobre aquele que fazia o papel principal. Morreu hoje no Rio o ator Jardel Filho. O infarto fulminante em casa encerrou a trajetória de Jardel Filho aos 55 anos. Na novela, ele fazia par com a atriz Irene Ravache. Heitor, mas que ideia mais absurda, Heitor? Absurdo é você ficar aqui, dizendo que não pode me ver. Isso, que é aquilo. O professor aqui chocando. Olha, eu estou de antena ligada há muito tempo, viu? Há muito tempo. Vê bem o que você está falando, Heitor. O que é isso? Você é um cretino muito grande e acha que todo mundo é igual a você? Então você tem que querer me fazer de cretino, não é? Não, senhor.